Oi pessoal, sou o amigo Achainha, esse é mais um vídeo para o Diário do Culturismo e a gente vai falar do Akin Williams e da finalização dos Bodybuilders. Esses caras deveriam finalizar realmente ou só tirar um pouquinho de água? Por que esses caras sempre parecem muito melhores um dia antes da competição e nunca parecem estar tão bem no dia da competição? Vamos ver isso agora. Esse vídeo é patrocinado pela Dragon Pharma. Conheça um novo sabor do Mr. Vance, o sabor White Dragon. Aproveite a promoção de lançamento e você compra um Mr. Vance White Dragon, ganha um boné Dragon e com frete grátis. E é isso aí pessoal, agradecendo a vocês aí que compartilham, curtem o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Chegamos a 60 mil, vamos ter o sorteio em breve de um kit de 2 mil reais da Dragon Pharma com produtos à sua escolha. Se inscreve, corre, não perde essa chance. Vamos falar, o Akin Williams postou algumas fotos poucos dias atrás. de como ele estava alguns dias antes do Arnold Classic. Ele estava muito bem. Vamos analisar as fotos, vamos discutir se esses caras deviam realmente finalizar ou não. Olha só aqui a postagem do Akin Williams, olha só essa foto. Para mim aqui, muito seco. Uma das melhores versões do Akin aqui. Aqui foram fotos tiradas um dia antes. E ele fala o seguinte, o que é flat para mim era cheio para a maioria dos bodybuilders. Olha só o tanto de divisão e separação muscular, peitoral estriado, divisão aqui entre bíceps e braquial, braquial e tríceps. O abdômen bem marcadinho, quadríceps marcado, estriado, fatiado, divisão, certório aparecendo. Muito bom o físico, não tinha volume excessivo. Ainda assim é um cara muito grande, mas estava muito bem seco. Olha só aqui o mosto muscular com a mão na cintura. Olha a cinturinha controlada, peitoral fibrado. Muito bom esse físico, muito bom. A gente leva a crer que talvez eles passem muito óleo, podiam passar um pouco menos de óleo, na minha opinião. Aqui estava com uma iluminação até que legal, boa. Uma outra pose aqui de costa, olha só o femoral dele fibrado, glúteo fibrado. A gente viu que não tinha água nenhuma sob a pele. Mais uma expansão de dorsal. Olha só essa foto, pessoal, olha só isso. É um cara que você olha sozinho, é espetacular. Olha aqui, olha o sartório. Olha, a gente vê a divisão dos adutores até. O quadríceps bem cortado, bem estriado. O antebraço muito marcado, o braço muito separado. A gente vê que não tem água nenhuma sob a pele, muito seco. Outra pose aqui de mosto muscular. Essa expansão de dorsal de costas aqui, espesso, grande. E aí vem aquela pergunta, olha só o quadríceps dele bem marcado. E aí vem aquela pergunta, olha outra, olha essa expansão de dorsal de frente. Impressionante, aqui ele estava cheio. Ele estava flat porque ele podia ficar de cheio? Podia, mas às vezes o que eu vejo é que os caras enchem demais o físico e acabam abrindo mão desse tipo de cortes. O Chad Nichols falou isso. Que um dos problemas, por exemplo, do Big Rummy é isso. É encher demais e perder os cortes. Ele deu uma entrevista, eu estou finalizando esse vídeo. Já adiantando para vocês, ele fala, um dia antes do Ard, o Big Rummy, estava todo cortado, todo fatiado, com estirações do trapézio. Braço cortando, quadríceps cortando. E a gente cometeu um pequeno erro no Carbap. E ele encheu demais, explodiu. E perdeu todo o tipo de detalhe. Na minha opinião, o Akin Williams também aconteceu isso. Ele estaria muito melhor no show desse jeito, um dia antes. E é muito comum a gente ver muitos bodybuilders dessa maneira, muito melhores um dia antes, com menos água sobre a pele, não tão cheios assim, mas com muito mais detalhe, muito mais definição. Por que acontece isso? Um dos fatores, pessoal, também, a gente tem que considerar, que é o fator psicológico. Um dia antes em casa, tirando foto em casa, sem pressão, muito mais fácil, o cara está ali muito melhor, vai chegando próximo do show, esses caras têm muito a perder, investimento, patrocinadores cobrando, público. Então, é lógico que dar um nervoso no cara é incontrolável. Um jogador de futebol pode ficar nervoso numa partida, bater um pênalti, ah, puta, estou nervoso, mas ele consegue se controlar e bater o pênalti na final de campeonato e fazer o gol. Mesmo que ele esteja muito nervoso por dentro, o cortisol disparando, na performance dele, se ele tiver uma frieza no momento, isso não se reflete muito. Um bodybuilder, por mais frio que ele seja, quando ele está nervoso, mesmo que ele não demonstre, consiga ultrapassar isso aí, ele ainda tem o cortisol sendo liberado, respostas como água retendo, esse tipo de coisa. Então, é muito comum acontecer isso. Embora eu ache que os caras todos se beneficiariam muito fazendo um car-bap menos agressivo, tirando menos água e parando um dia antes, como a gente pode ver aqui no caso do Akin Williams, o Steve Lowe, não, o Terence Ruffin postou fotos assim também, muito melhor, poucos dias antes do show, e é muito comum. E também é comum ver os caras melhores dias depois do show, porque também passou aquele estresse, passou aquele problema, o cara está mais tranquilão e ele sempre fica melhor. Na postagem, um dos caras fala assim, por que você nunca competiu desse jeito? E ele fala assim, já competi desse jeito. E os árbitros me falaram o seguinte, que eu estava flat, que eu deveria vir mais cheio. Então, a gente bate naquela mesma tecla. Quanto do problema que a gente tem hoje são realmente os bodybuilders? Quanto do problema que a gente tem hoje são os árbitros? Aproveitando esse vídeo do Akin Williams, eu vou falar um pouquinho também de como estava a forma do Big Rummy um dia antes. Eu gravei o vídeo da Akin Williams ontem, estava editando, e depois disso, o Big Rummy postou essas fotos aí uma semana antes do Arnold Classic. E é o mesmo caso, ele é um pouquinho mais murcho em casa, mais relaxado, sem tanto estresse, com o físico, muito, mas muito melhor. Vamos ver então as fotos do Big Rummy, para a gente entender um pouco melhor isso, e para acrescentar um pouco mais de informação nesse vídeo para vocês. Vamos lá. Olha só, ele postou essas fotos pouco tempo atrás, olha só o duplo bíceps de costas dele, uma semana antes em casa, um pouco mais murcho, com bem menos dobras aqui na região dos dorsais, com glúteo fibrado, muito seco, muito melhor, os quadríceps mais murchos, e aí a gente consegue notar uma diferença boa nos quadríceps, mesmo de costas, a gente vê que eles não estão tão saltados assim. Olha só, a lombar fibrando, precisa melhorar essa parte baixa do dorsal, mas também é um trabalho de andamento, está melhorando. Olha só, o femoral cortado, aqui uma pose de costas, aquela pose semi-relaxado, mais contraída, eu acho que ele contraiu demais aqui, acabou diminuindo. Ele aumenta um pouco a qualidade aqui, os cortes, separação, mas ele fica mais estreito. Tudo bem que ele é um cara bem largo, mas aqui dá para ver que ele está com o braço muito fechado, o árbitro consegue entender que ele está fechando demais, e tentando mostrar mais isso do que a expansão, eu não sei se é uma boa ideia. O Chad Nichols falou em entrevista que isso aqui não é uma boa ideia realmente, não foi como eles esperavam, e eles vão voltar para o lance de fazer a expansão total. Olha só, essa pose de lado, muito bom, a coxa gigantesca, o mesmo de lado, ela fica muito boa, os braços estão crescendo também, está melhorando o ombro, ele está aos pouquinhos melhorando, aí o que ele precisa melhorar. um peitoral de lado, o glúteo totalmente fibrado, ele estava muito bem aqui, muito melhor do que ele se apresentou, muito melhor mesmo, mais murcho, com mais detalhes, as coxas aqui de frente, olha só, bem menores também, bem mais cheias, não estavam inchadas, com muito mais cortes, o Chad Nichols explicou isso aí pessoal, mas ele falou alguma coisa assim, que no final das contas, eles encheram demais o Big Rum, ele achava que não, mas ele capta glicogênio, de uma maneira que ele não imaginava, e ele fica muito maior, muito mais cheio, e eu quero saber a opinião de vocês, em relação a isso, a Kim Williams estava melhor assim, aqui no dia do show, é melhor de uma maneira geral, que os bodybuilders da Open, venham, como diz o Chad Nichols, 10%, 20% menos cheios, mas 100% condicionados, com todos os cortes, não seria muito mais legal? Isso é possível realmente? Quero saber a opinião de vocês, vou ficando por aqui, e até a próxima, valeu pessoal!